Gente, a euforia foi tanta que antes de eu sequer filmar, olha o que sobrou do meu sorvete. Nada. Gente, eu estou aqui na frente do Gringotts, não da atração, mas do banco mesmo. E aqui é uma coisa muito legal que eu não tinha mostrado para vocês na outra viagem. Como funciona esse Gringotts? Aqui você pode trocar dinheiro de verdade por dinheiro bruxo, igual eles usam no filme e nos livros. E aí você pode usar esse dinheiro de verdade. Você pode guardar se você quiser, mas ele vale como dinheiro em todo o complexo da Universal. Então você pode usar o seu dinheiro do Harry Potter aqui, no Beco Diagonal, em todo o parque da Universal. Lá no Islands of Adventure, você também pode usar lá do lado de fora, na City Walk. Olha que incrível! E aí você pode realmente entrar mais ainda no universo do Harry Potter. Eu adorei e eu acho que eu já vou trocar um dinheiro em pronto também. Vamos lá! Bem-vindo, você, madame. Você pode tomar fotos, com ou sem flash. Nome, por favor. Gente, essa área eu não mostrei muito em detalhes para vocês. Aqui é onde eles têm aqueles shows da Celestina Warwick e também do Conto dos Três Irmãos, que eu botei no vlog do ano passado. Tem vários kiosks de várias lojinhas diferentes também, que a gente não parou para olhar muito, mas aqui está com uma sombrinha maravilhosa. Tem aqueles pontos de interação, da varinha interativa. Vamos dar uma olhada? Aqui tem a Sugar Plums, que vende doces. E óbvio, tem doces, nós gostamos. Então vamos entrar. Tem os feijãozinhos de todos os sabores. Vamos ver como está o pacotinho aqui agora. R$10,95. Eu já fiz, inclusive, um vídeo com várias comprinhas do Parque do Harry Potter, as coisas principais com preço. Se vocês quiserem ver, eu vou deixar linkado aqui em cima. O sapo está R$10,95 também, de chocolate. Ele vem com aquele cartãozinho especial. E tem várias outras coisas também. O que é isso? Pepper Eps. Parece legal. Cinnamon Flavor, deve ter gosto de canela, ó. Quanto é esse aqui? R$6,95. As moxas de chocolate, ó, gente. R$8,95. Os sapinhos de menta. É gostei de menta, 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 menta! Tá, R$8,95 também. Olha esse pirulito que maravilhoso, gente. R$3,95. Dura uma vida e meia. Tem um maiorzão aqui também, ó, gente. Ele tá R$4,95. Maravilhoso. bombons explosivos. Esse é R$9,95. É um pirulito de pena, que fofo! R$4,95. E aqui a gente já sai dentro da Wizards, 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 que é essa daqui. Essa é a loja do Fred e do Jorge. Gente, as lojas são interligadas, que lindo! Quanta coisa! Tem todo tipo de bobagem, gente, que os juízes lhe inventaram. Bubble blowing boy. R$24,95. Ele solta a bolinha de sabão. R$4,95. Teoricamente, você vai tomar o seu chá e alguma coisa morra de seu nariz, mas eu não sei como é que funciona isso. R$21,95, que legal. Queria ter dinheiro pra levar tudo isso, pra ver qual é. Que isso? Jacob's Ladder. Ah, ó. Aquelas coisas de ilusão de ótica. R$6,95. Aquelas molinhas, ó, também. R$4,95. Gente, olha esses Pygmy Puffs, que lindos! Eles fazem som? Eles fazem som, gente, que gracinha! Esse menorzinho tá R$18,95, mas eles têm uns Pygmy Puffs imensos aqui por R$34,95. Olha o tamanho desses Pygmy Puffs! Tem até chinelo da Pygmy Puff, gente. Meu Deus! R$26,95. Minha irmã ia pirar muito aqui. Luísa, te dedico. Que isso, amor? O que você achou? Tango Flyer. Isso aqui é um frisbee. Só que pra dar aquele toque mágico na coisa... É um frisbee dentado. É um frisbee dentado e ele vai vir com uma luva pra você poder manusear ele, né? Isso é muito legal. Que legal. Mas isso tem... Eles jogam isso nos livros em algum momento, eles brincam disso. Eu já não lembro mais, gente, esses detalhes de quando, onde, como. Esses detalhezinhos, eu já não me lembro mais. Eu tenho que reler a série inteira. Essa loja do Weasley é muito, 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 muito legal. Olha ali, tem os fogos explodindo no teto. Pra explosão. Você já tinha notado isso, amor? Os fogos explodem lá no teto? Ah, que legal. E o Unipool. Você quer dar aquela trancada, né? Tem o Pindam Bridge. Tem? Que legal. Deixa eu ver. Olha esses pins, gente. Tem um Pindam Bridge aqui, que maravilhoso. Quanto? R$ 14,95. Que tipo de pins eles têm aqui também? Aqui com o logo da loja, ó. Weasley, Weasley. R$ 7,95. Mas tem vários diferentes também, olha que fofo. Bomb-tastic. R$ 10,95. Essa blusa do Weasley tá legal também com o logo da loja. Agora vamos para uma loja de artefatos de quadribol, aparentemente. Já começamos bem aqui com a minha Sonserina. Quanta coisa maravilhosa. Esse pomo é diferente, não é, amor? É diferente. Esse que é maior. Esse é maior, pois é. Ele é pra brincar mesmo? Ele não é pra display, né? Ah, não. Você prende como se fosse um móvel. Ah, olha, gente. Só pra você botar no teto. Ele fica girando como se fosse um móvel mesmo. É um móvel mesmo. Que legal. Tá R$ 24,95. Que lindo. Gente, essa loja aqui é o sonho de todo mundo. do Potterhead. Meu Deus. Esse era aquele classiquinho que eu já tinha até mostrado pra vocês da outra lojinha também. Quanto tá esse, amorzinho? R$ 18,95. Os cachecóis. Os cachecóis tão muito fofos também. Tem o preço desse aqui. Vamos ver como tá o cachecó agora. Esse aumentou de preço. Não, mesmo preço. R$ 36,95. Eles têm das quatro casas. A da Grifinória é assim. Eu acho que mudou um pouquinho o design. O meu não era bem assim, não. O meu era diferente. Eles mudaram o design. Olha que lindo. Essa é da Sonserina. Da Corvinal. E o Dalu falou, são lindos. Lindos, lindos mesmo. Aqui, olha. São lindos, ó. Eles mudaram o modelo. É aquele igual o nosso, só que mudaram o modelo. Olha que maravilhoso. Que sacanagem. Agora o meu tá de pobre, horrível. De pobre? Na versão de pobre, gente. Que nem a minha varinha, que não tem o negocinho pra fazer a brincadeira. Tá muito de pobre. A da tua irmã era Ravenclaw, né? Ravenclaw. Gente, maravilhoso. Minha irmã não. Minha irmã é Ravenclaw. Gente, olha que fofo pra usar no frio. Tem luvinhas e gorrinhos dos times também, das casas, quer dizer. R$19,95 o par de luva, ó. Aqui no momento tem as quatro, ó. Da Sonserina é essa. Da Grifinória. E tem... Da Cungnau também, que linda. E os gorrinhos estão R$24,95. E ele vem só com o nome bordado mesmo. Não tem... Ele é dupla face. Ah, dentro eles são listradinhos, ó. Mas não vem o brasão. Vem só escrito. O problema é que lá no Rio, onde a gente mora, não dá pra usar cascol nunca. Eu comprei o meu, ele só fica de enfeite. A única vez que eu usei ele foi quando eu gravei o vídeo pra vocês que comprei no Harry Potter. É muito quente, não dá pra usar. Aí eu fico assim de dó de gastar tanto dinheiro com um negócio que não dá pra usar. Bom, vamos lá pra fora continuar o passeio. Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse mini tour pelas lojinhas do Harry Potter. Eu mostro mais coisas pra vocês daqui a pouco. Essa é a loja de Quadribol, gente. Vocês tinham perguntado. Ó, tem a vassoura aqui. Tem vestes ali dentro também. E aqui tem as coisas de Quadribol mesmo. Gente, olha esse tricô. Eu não vi esses tricôs lá dentro. Os maravilhosos. Tô sofrendo aqui. Meu Deus do céu. Olha que lindo isso aqui. Quero tudo, gente. Quero primeiro me mudar pra um lugar frio. Depois comprar tudo isso. Vamos continuar o passeio. Gente, olha que maravilhoso esse Dobby. Essa é uma coleção nova que saiu agora. Magical Creatures, o Dobby é número 2. Ninguém mostrou isso ainda, gente. Eu acabei de ver. Eu nem sabia que isso existia. Vocês não têm noção de quão maravilhoso é esse Dobby. Eles são edição de colecionador. Eles vêm dentro da caixinha do vidrinho mesmo. Pra você expor no estante. Dá pra você tirar o vidrinho também. A parte de trás vem toda impressa. Depois do vídeo de comprinhas eu mostro ele com muito detalhe. Tudo me deu de presente. Tem quatro, não é até agora? Cinco. Tem cinco até agora. É a Hedwig. Aí o número dois é o Dobby. Tem o Basilisco. Tem o dragão Rabocórnio Úngaro. Que é aquele que o Harry enfrenta no turninho tribruxo. E tem o dragão aqui do banco também. O dragão do Gringo. Que se ele vem até com a corrente no pescoço. Depois eu mostro pra vocês. E o moço da loja disse que nas próximas edições vão sair a Fox, a Fênix, vai sair o Bicuço e vai sair um Dementador. Então assim, quero todos sim ou sim. Eles só são um pouquinho carinhos. Eles são 36 dólares e 95 com a taxa deu 39, então tá 40 dólares. Mas a gente não teve como deixar isso aqui. Isso é uma coisa de colecionador maravilhoso. Esse Dobby, gente, ele vem com um livro à meia. Na hora que ele vira um elfo livre. Eu tô tão apaixonada, tô apaixonada. Eu quero um gente. Isso vai pra minha estante. Vocês vão ver eles nos meus vídeos a partir de agora sempre. Vai ficar em lugar de destaque na estante. É isso. Eu queria compartilhar com vocês. Não deixem de procurar por essa edição de Magical Creatures aqui no Harry Potter. No momento, os personagens estão vendendo cada um na lojinha de acordo com o personagem. Então o Basilisco você só encontra na Travessa do Trampo, na Borginha e Burks. Esse do Dobby você só encontra naquele carrinho ali. Mostra lá. Naquele carrinho ali, olha. Nessa área aqui onde tem os shows. Os outros você encontra na loja dos animais, dos pets lá de Hogwarts. Você encontra os dois dragões. Olha o dragão. Você encontra os dois dragões. E você também encontra a Hedwig. Então se você estiver vindo agora no Visiting World of Harry Potter. Deve ter ela no Islands of Adventure também. Depois eu descobri, eu deixo escrito aqui embaixo se vende lá também. Mas com certeza que os produtos do Homemade Mending nas duas áreas. Não podia deixar de deixar essa dica aqui pra vocês. Se você é fã de Harry Potter, se você é louco, assim que nem eu. E esse é um item de colecionador que você não vai querer vender. Então, coleção Magical Creatures. A gente comprou o número 2, que é o Dobby. Gente, a gente tá saindo agora do Beco Diagonal momentaneamente. Porque a gente tem que almoçar já são meia-dia e meia. O Gringotts hoje, ele não tá funcionando. Provavelmente ele vai abrir de tarde. O moço falou que lá pelas 3 da tarde, se der tudo certo. Então a gente tá esperando pra ver se vai abrir hoje ou não. Mas de qualquer forma a gente volta aqui na Universal. Mas é uma pena, né? Imagina se você só tem um dia e tá fechado. Mas agora, por problemas técnicos, ele nem abriu agora de manhã. Então a gente vai tentar voltar nele mais tarde. Olha aqui que lindo a área do Harry Potter pra vocês. Agora com essa câmera com wide angle, dá super pra mostrar com mais detalhes pra vocês. Agora a gente vai almoçar lá fora. Acho que naquele restaurante que a gente já tava paquerando desde a outra viagem. E depois a gente volta e eu mostro mais pra vocês aqui no Beco Diagonal.